Olá, Vivo! Como é que vocês estão? Como é que está a ser a vossa semana? Como é que foi a tua semana até aqui? Conta-me nos comentários e eu queria muito, muito, muito saber porque eu queria muito saber quantos foram os efeitos que causaram os temas de segunda a sexta-feira e é isso, né? Nós estamos aqui para tentar passar o resumo do que nós falamos de segunda a sexta-feira porque a final do ponto é a semana da mulher em meio da mulher nós tiramos esta semana para falar só de mulher acompanhe todas as programações com que aproveitamos para toda esta semana luz, câmera, a cama Olá, mulheres! Então é isso Como é que está a tua mãe, teu pai, teus irmãos? Como é que está a tua família? Como é que estão seus amigos? Como é que estão? Como é que você está na escola, no trabalho? Como é que estão os seus ambientes? Como é que estão? Como é que está? Como é que você está? E contem aí E estamos aqui a aproveitar a estreia do março porque não podemos deixar de trabalhar com aquilo que eu tenho, certo? Mil, ainda estávamos na sexta-feira a falar de FEMINISMO! 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 É necessário você se sentir independente apoiando o feminismo? Desculpa, mas eu acho muito desnecessário É isso, meu Deus! FEMINISMO! Eu achei esse tema super, super, super grande porque você tem sido muito confundido E na quarta-feira nós estamos a falar de FRAGILIDADE! Ok, é mesmo disso aí que nós estamos a falar e é isso no fundo eu estava aqui a tentar trazer o tema identidade no geral com tudo que eu falei identidade e ainda na quinta-feira nós estamos a falar de A MULHER E A GENEROSIDADE! Fá, generosidade! É um tema assim que eu super amei, super amei, super gostei bastante e eu espero que você veja mais um pouquinho Mulher, não, todo final E a mulher, marido, não é assim Vamos ver, vamos conversar Eu acho que ela precisa de uma chance Marido, perdoa Marido, não sei o que O teu papel é esse Você não vai chegar Deixe-me perdoar, não Mas é muito, muito, muito importante que dentro do lado a mulher tenha uma doce de generosidade Boa assim Boa, boa Viu? Todos os temas nós aqui tratamos para você E foi exatamente isso que nós tentamos trazer para você Então, brinda-se com o melhor no final de semana Acompanhe os temas que você não acompanhou Viva, ria, sorria E o Senhor seja contigo em todo o tempo, em todo o movimento Você é mulher, você é livre, você tem direitos, você é frágil Você precisa ser assegurado o tempo todo Mais acima de tudo A tua identidade, bem de Deus Um beijo A paz do Senhor Te guarda Um bom final de semana Tchau Gente Tchau 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 Tchau